Bom, vocês ficarem aqui quando vai chegando 10 horas. Podem vir, a gente ama. Galera, agora a gente vai ouvir uma palestra sobre o metaverso e o empreendedorismo feminino. Quem vai falar com a gente é a professora Mira Castro e ela é especialista em gestão de negócios também. Vamos receber a Mira, por favor. Obrigada, boa tarde. Eu estou muito feliz e me sentindo grata pela oportunidade de participar dessa experiência maravilhosa que é estar aqui no Campos Para. Então, a maioria das pessoas fica pensando quando é que vai chegar o metaverso. E eu vim trazer um tema de empreendedorismo feminino no metaverso e será, Mira, que vai chegar no meu negócio o metaverso? O metaverso nada mais é do que o mundo de alternativo baseado na realidade virtual estendida e também a realidade aumentada. Há poucos anos, nós não podíamos pensar que iríamos nos reunir, que iríamos estudar online, reunir com os amigos, comprar pela internet, aprender pela internet. E hoje, nós não nos imaginamos mais sem isso. Não conseguimos mais imaginar, sei lá, pegar uma fila do banco para fazer uma simples transferência. Nem imagina mais fazer uma coisa dessa, né? Então, com essa perspectiva de tempo do que a gente viveu e o mundo que a gente está agora, com essa perspectiva de tempo, será que o metaverso está tão distante assim? Há realidade no nosso dia a dia mesmo, né? Da gente, assim, não conseguir se imaginar sem ele? Eu acredito que está, que nós já estamos no metaverso, né? Você viu que a apresentação maravilhosa, o colega deixou aqui, né? Nós estamos dentro da nossa própria arte. Agora, o ponto principal é onde nós, mulheres, que somos maior parte de empreendedoras no Brasil, onde nós vamos estar? Nós vamos estar na crista da onda, colocando nossos produtos e serviços no mercado, ou nós vamos estar só consumindo, só gastando, né? O dinheiro, aproveitando, sim, tudo, produtos e serviços, né? Desse nicho feminino que nós amamos. Eu quero que vocês se coloquem no local de pioneiras de empreendedorismo feminino no metaverso, inovando, se arriscando, errando, acertando e realizando os seus sonhos. Eu estava pensando nessa frase, né? Realizar sonhos. E aí eu pensei, nossa, eu estou aqui no palco de uma estrutura imensa, de um evento imenso, de tecnologia. E há poucos anos, eu exercia um papel de mãe, esposa e agente da comunidade. Então, as coisas, elas fluem muito rápido. E quando nós focamos nos nossos sonhos, eles, nós atraímos. Então, vamos sonhar com o metaverso, vamos sonhar com o empreender com a nossa feminilidade no metaverso. Então, eu quero abordar dois pontos importantes que irá ampliar a sua visão e iniciar na jornada de inovação. Então, o primeiro é a visão e o comportamento. Ele é mais importante ainda. A visão e o comportamento estratégico. Tá bom? Então, é muito importante você ser referência ou não apenas uma marca unida a um símbolo do metaverso. Então, para deixar claro isso, vou deixar um exemplo de empreendedorismo no metaverso. Um tal de Mark Zuckerberg. Durante a preparação para essa apresentação, eu participei de alguns workshops, li alguns artigos e vi alguns vídeos. Uns falavam sobre empresa X, outros falavam sobre nomes fortes e grandes, como o Mark Zuckerberg. mas todos, todos os conteúdos estava o Mark Zuckerberg. E eu fiquei pensando que estratégia maravilhosa. Alguns falavam mal, outros falavam bem, outros falavam o quanto ele se arriscou em apostar, trocar o nome Facebook, metaverso. Outros falavam o quanto ele investiu tantos bilhões de reais nessa marca, metaverso. Mas, não importa se estavam falando bem ou mal, ele estava, ele está na boca do povo. Ele é referência do metaverso. Todo lugar que você vai ver, que você vai ler, que você vai estudar sobre metaverso, o Mark Zuckerberg está lá. E ele não é o dono do metaverso. Ele colocou o nome de uma empresa no metaverso. Então, essa é a diferença de ser referência e não somente um símbolo juntinho com a sua marca. E aí, eu trago o tema sobre nós sermos as primeiras, as primeiras pessoas que vão lidar com isso, que vão entrar no metaverso. como mulheres, eu percebi a segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão de ser mulher. Eu fiquei um pouco não chateada, mas decepcionada, porque quando eu fui procurar sobre empreendedorismo no metaverso feminino, eu encontrei muita fragilidade. E não é a realidade que eu vejo. Eu vejo mulheres no dia a dia, mulheres fortes, mulheres empreendendo, mulheres enfrentando lutas e conquistando sonhos. mas na internet eu vi muita fragilidade falando da mulher sobre violência, sobre abuso e eu pensei esse é um ponto importante para ser falado, mais importante do que mostrar algumas bonecas bonitas ou fazer alguma arte aqui com metaverso. Mais importante nós resolvermos esse problema, que é essa fragilidade que divulgam sobre as mulheres. Ser feminina não quer dizer ser frágil. Feminilidade é poderoso. Então, uma maneira de sentir de precisar estar nós precisamos estar mais do que juntas nesse universo. nós precisamos estar mais que unidas e a palavra que eu encontrei mais forte para colocar essa mensagem é estar entrelaçadas. Nós evoluímos muito como mulheres na sociedade no mercado de trabalho como em lugares de poder. nós evoluímos muito nós saímos de um estado de competitividade né nós éramos muito competitivas umas com as outras e hoje nós não somos mais nós somos mais unidas nós nos ajudamos nós nos empoderamos umas às outras e isso é uma evolução mas para que o metaverso possa ter uma referência de mulheres fortes nós precisamos estar entrelaçadas e como que é ser entrelaçada é compartilhar eu sinto que o quanto é desafiador está aqui eu sei que é muito desafiador mas também é muito frustrante ficar na zona de conforto o tempo todo e não ter uma causa justa para viver né para colocar em prática em nossa vida então agora conta para mim se você está disposta a se conectar compartilha essa mensagem comenta sobre essa experiência de essa visão de ser mulheres empreendedoras com uma presença no mercado é o poder da presença feminina no universo do metaverso e aí eu vou ver mais notícias de porque não ao invés de um Mark Zuckerberg né uma Maria da Conceição uma Juliana e ocuparmos também lugares de grande inovação e tecnologia no mundo do mercado no mundo de gestão de negócios então o empreendedorismo feminino é uma realidade crescente mas ainda muito tem que ser conquistado o que é importante as mulheres tomarem conhecimento do seu próprio potencial do mercado e aberto para que elas continuem expandindo os territórios e rompendo as barreiras então é preciso encarar os desafios se arriscar estudar o mercado e investir mas acima de tudo é acreditar no seu próprio potencial e assim será possível se tornar uma empreendedora presente de poder de presença no universo metaverso e eu gostaria de deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta e para o pessoal que está online aí pode deixar os seus comentários se essa mensagem gerou valor na sua vida e dessa forma nós vamos continuar nessa caminhada tá bom eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência de estar no mercado de encarar a gestão de negócios de uma forma ampla e com uma força e com as características femininas sem ter que brigar por causa de gênero será algo além disso será algo mais do que isso né é sermos fortes porque nós somos mulheres porque nós as características que nós temos está em falta no mercado está em falta nas empresas está em falta é na forma de consumo na forma de experiência das do cliente né e essas experiências só serão experimentadas se nós acreditarmos nas nossas próprias ideias e eu quero deixar aqui a minha gratidão e finalizar essa mensagem e dizer que todos nós temos potencial para alcançar e realizar nossos sonhos muito obrigada obrigado Obrigado.